Bom dia, agonizada. Mano, olha a cara de sono, caralho. Porra, tô com a tua voz me arruga. Tipo, eu deixo o ar ligado. Ontem já tá meio frio. Deixei o ar ligado no gelado de toda, caralho, muito frio. E seguinte, hoje vou gravar um treininho. De quê? De braço, braçola. Se inscreve no canal, inscrito no canal e pediu, Eduardo. Então vamos darle. Quem quiser ver isso aí, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí tudo e segue a vinheta. É nóis. Bom dia, eu tô aqui fazendo um mingauzinho. Agora, deixa eu ver só. Botei três bananas. Três bananas picadas. Uma dose de whey. E agora eu vou botar um pouco de iogurte. Ah, e botei um pouco de canela em pó também. Vai ficar top pra caralho. Vou comer isso aqui. Vou tomar um pouquinho de café preto. Tomar meus suplementos, vou mostrar pra vocês. E daí, vamos lá. Vou jogar agora com café. Vamos ver o que é que é. Primeiro, vamos jogar uma gota. Multivitamínica, importante pra caralho. Jogar uns comprometidos de cafeína. Isso aqui hoje não vai, voltou de zon dia sim dia não. Pra tetinha. A tetinha tava meio saltadinha. Tá dando um pouco. E por enquanto é só. Whey, tomei ali, misturei com a banana. Mas que sono, também não tô tanto assim não. É mais canseiro a vida de metade. É cinco gramas agora e acho que vou meter mais cinco depois do treino. Que isso aqui tá bom. E eu vou tomar cafeína aqui, tipo 400 miligramas. Vamos, vou mostrar pra vocês um brother, acho que antigo, do canal Antigo, que a gente treinava junto um tempo atrás. Dei mais que coisa a gente treinar hoje, esse braço, vamos destruir tudo, vou tomar essa aqui já pra, só passar de cafeína pra ficar bem alerta, chegar destruindo aquele arrombado. Já era a suplementação e a primeira refeição, normalmente eu treino em jejum, né, só que como eu sei que ele quer me destruir, sei que ele quer me quebrar, então, comer umas bananas com whey, pra dar um gás, ter um pouco de carbo e ir agora, fazer uma paradinha secreta ali no meu quarto, um negocinho vocês não podem ver. E daqui a pouco a gente tá lá na academia, nós, galera, tão bizarro, tô indo lá pra pra academia e, mano, vocês tão ligado que ele se fodeu, tá ligado? Vamos, vamos meter ele a marretada nesse, esse arrombado, ainda disse pra eu não treinar em jejum, vocês acreditam? Que audácia, disse pra eu não treinar em jejum, pra treinar mais pesado, vou chegar destruindo tudo na academia. Tô aqui na academia, cheguei aqui, vou me sentar um pouco pra descansar, enquanto o meu brother não chega pra gente gravar aquele treinão, tô meio foda pra caralho, eu tô meio, tipo, meio brisado ainda do John, sei lá, fazer um rolezinho e... mas vamos treinar, pra adotá-lo já era, também um monte de termo e tamo junto. Ó, rapaziada, quem chegou vai treinar com mais aquele rapazinho ali, ó. Então, gurizada, mano, já botamos o papo em dia aqui, a gente ficou conversando um pouquinho e agora vamos meter aquele treinão foda, de braço, vamos destruir tudo. Vamos ver se ele podia começar por um tríceps, né? Eu gosto de fazer tríceps, que é o meu ponto fraco, o bíceps pra mim é mais fácil um pouco. E vou mudar ali, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau, gurizada, a gente vai fazer aqui umas quatro, cinco, seis, tá? Tchau, gente, né? Tchau, gente, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente, tchau, gente, tchau. Tá, gente, tchau. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente. Hoje o nele tá crescendo porque ele tá tomando leite de vinhata, para a gente cair por gente cara, né? Ela precisa ficar em litoras, porque ele tá p É, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Diretinha. Ele não era ladrão, né? Chegou hoje aqui na academia. Vamos ver aqui. Quem acha que o tatuador treina, comenta aí embaixo. Eu acho que o tatuador treina, comenta aí embaixo. Um segredo, na dúvida, faço mais um. É o... Sabiá que não canta. Sabiá que não canta. Desbagaçando da rua, comenta aí embaixo. Caralho! Eu tinha o braço dela. Esquilo, pego, pego. Pego, pego, pego. Dois quilos. Cinco, seis, 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 seis. Vou cortar o vídeo por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. A alternadinha, fazer a alternadinha normal, daí quando acaba a força, tá ligado, faz o martelinho, que é mais leve e é mais duplo. Já era de treino hoje, Braceta da Como, caralho, o tamanho, 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 aí, rapaz, aí, Braceta tá da Monstra, amanhã a gente vai dar uma ombreira, meu irmão, que pode ser de treino, aí, ó. Vai ser de cagar nas calças e ver a merda açaí. Vamos destruir tudo, e agora a gente vai ficar grande pra caralho nessa porra, chegar pro ventudo, e até o próximo vídeo, galera, agora vou lá pra loja, trabalhar um pouco, me alimentar, tomar um eizinho, vou tomar um eizinho, me alimentar, e eu quase não dormi, né, depois vou pra casa dormir um pouco, eu tô morrendo. É nóis, galera, tamo junto, falou.